Oi pessoal, deputado federal Luiz Lima, do Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 2 de abril. Eu acabo de receber uma notícia, uma triste notícia. O prefeito Eduardo Paes acaba de nomear o filho do deputado federal, Marcelo Freixo, o senhor João Pedro, para ocupar um cargo na Secretaria Municipal de Esportes. Eu lembro que no segundo turno eu fiz questão de não apoiar nenhum dos dois finalistas, nem o Marcelo Crivella e nem o Eduardo Paes. Eu não acredito nessa política do Toma Lá da Cá. Marcelo Freixo, que sempre pregou que era contra o Toma Lá da Cá, conseguiu uma boquinha para o seu filho, que vai ganhar três vezes mais do que o piso médio salarial da categoria do profissional de educação física, do professor de 3.200 reais. Ele vai ganhar 9 mil reais. E agora, Marcelo Calero, você que é secretário da integridade, pode não ser ilegal, mas é imoral. Antes de ter integridade, você tem que ter moral, você tem que ter verdade. Não me consta formação específica na área de educação física do senhor João Pedro, que, se eu não me engano, faz faculdade de jornalismo. É lamentável, porque temos excelentes atletas, excelentes professores de educação física, também com especialização em administração, que poderia ocupar esse cargo. É vergonha para o Marcelo Freixo, é vergonha para o prefeito Eduardo Paes, que enganou o seu eleitor, que falou que não tinha alinhamento com o PSOL. E tudo indica que está formando uma grande aliança no Rio de Janeiro com a esquerda e com o prefeito Eduardo Paes, que topa tudo, topa tudo pelo poder, viciado no poder. Não gosta de tecnicidade, gosta mais de politicagem. Senhor João Pedro, o senhor tem 26 anos. Vi umas postagens muito agressivas do senhor, mandando enfiar garrafa de cerveja naquele lugar, chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Se o senhor fosse competente, o senhor não ia depender da ajudinha do papai para ter emprego. Lamentável, Marcelo Freixo, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, nós conseguimos conversar em Brasília. Mas essa atitude, ela me traz vergonha como brasileiro, como cidadão e como um candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que quis fazer diferente de tudo disso que está aí. Um forte abraço e isso sim é o Toma Lá Dakar. Valeu!